Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de histórias de carros, de sagas, de loucuras, de recordes e várias outras coisas. E hoje é o seguinte, hoje é um episódio que eu vou mostrar para vocês dois projetos que nós estamos botando aqui para dentro e vamos fazer na FuelTech, que são de Drift, que eu acho que vocês vão curtir muito, eu estou empolgadíssimo e vou falar dos upgrades que a gente está fazendo aqui no Corvette C8 para entrar nos 7 segundos, tudo que a gente sabe que precisa para chegar nisso aí. Então fiz alguns cálculos, fizemos alguns estudos e a gente já tem um plano exatamente para o que a gente vai fazer. Então é o seguinte, prepara aí o chimarrão, prepara o café da manhã, o pão de queijo, bota na TV e junta a família e vamos assistir esse episódio de hoje aí, espero que vocês curtam. Começando então esse episódio, nosso primeiro carro de Drift na FuelTech USA de verdade aí, a gente teve o Diego Higa que participou do programa aquele do Netflix, o Hyperdrive, e agora finalmente a gente conseguiu chegar na Fórmula Drift e não é em pouco estilo, olha o que a gente tem aqui, quem é que conhece uma Ferrari amarela? Não é a minha viu? Mas é uma muito famosa, talvez até mais que a minha, especialmente no mundo do Drift. Essa aqui é a Ferrari 599 V12 e agora a gente vai botar as mãos nela. Aqui ó, estou falando português, falando português? Eu entendo se você não falar rápido. Ok, esse cara é italiano, mora nos Estados Unidos e Federico, xerifo. Grazie, 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 benvenido. Grazie, grazie. It's a big honor to be here at the doctor and he inspires me to go crazy even a little bit more. You guys know. Cool, yeah, agora vamos descarregar o carro aqui, let's unload the car. Yes, and vamos, vamos olhar um pouco dos detalhes dessa Ferrari aqui que me deixou maluco e eu, yeah, I'm telling you, they know I love Ferraris. Yes, so V12 Ferrari is even higher level, so it's yellow. Yeah, and we have this in common. We'll match. Exactly. We'll put both together. Bravo, exactly. Stay ready guys. Cool, vamos ver. Enquanto eles estão descarregando aqui, Federico Xerife, como eu falei, ele é italiano, ele mora nos Estados Unidos e corre na Fórmula Drift Aqui nos Estados Unidos, a principal categoria de Drift do mundo E essa Ferrari é uma Ferrari 599 V12 que ele construiu, acho que ele até construiu na Itália, depois eu vou confirmar E ela está andando aspirada, ele já correu turbo uma vez, mas ele teve alguns problemas e acabou voltando para aspirada E justamente a gente acabou se conhecendo no Caffeine Octane, o pessoal do Caffeine Octane, vou tentar me lembrar Mas teve um evento do Caffeine Octane que o pessoal veio me convidar, porque queriam que eu levasse a Ferrari para o evento E porque teria uma outra Ferrari amarela que eles queriam botar lado a lado e acabou que era a do Federico Esse aqui é um carro de Drift, uma Ferrari de Drift, é um italiano, olha que legal, um V12 com nitro Os caras são maldosos, tem que ver o que berra esse motor, é impressionante Muito legal, os caras aqui, olha, esse aqui é o piloto, o Federico O que é? Oi, meu irmão! Faz o vídeo? O único outro cara louco como eu Sim, sim, os caras tem a Ferrari aqui, um V12 de Drift E aí acabei conhecendo o Federico lá, eu levei a minha Ferrari e ele estava com a dele exposto lá Era justamente antes do evento da Fórmula Drift de Atlanta, que inclusive eu tenho um episódio que eu filmei lá E foi legal porque eu acabei conhecendo ele e a gente acabou vendo exatamente essa paixão aí compartilhada entre os carros de corrida e os projetos E por muita coincidência do destino ele acabou se estabelecendo aqui em AMP, que é uma pista que fica a 30 minutos daqui E onde é que é a sede, digamos assim, da equipe dele, onde é que ele fica, ele mora aqui perto também Então acabou que a gente acabou se conhecendo e foi muito sentido de a gente ajudar ele também porque ele queria fazer o carro turbo E ele não tem experiência, digamos assim, com essa parte de acerto de turbo E a gente já, obviamente, tem um pouquinho de experiência aí nos turbos, tem o dinamômetro, tem a FT E acabou que a gente também acha que a questão do Drift é uma modalidade que está muito em voga, está crescendo muito E é uma oportunidade grande pra gente também mostrar serviço E a gente sabe que a gente sempre botou os produtos nossos em carros que a gente conseguia mostrar algo que fosse diferente Então pegar um carro desse assim que hoje ele não é um dos ponteiros assim, mas ele tem um carro com potencial de ser E deixar o carro perfeito assim com a potência, com tudo certo pra poder realmente andar bem, fazer bonito vai ser uma melhor propaganda, sabe? E nada melhor que uma desculpa por mexer numa Ferrari V12, então olha aí o carro Tornem um pouco a sucra, até que é uma menopla Vai! Nós precisamos de subtítulos italianos para o próximo vídeo Fiorella, aquela bella Vamos tocar alguma música Perfeito Vamos ver o barulho V12, cano reto Uma das últimas primeiras startes NA que eu vou ouvir, sabe? Ah, sim? Ah, sim, certo? Você está certo? Vamos dar um barulho Vamos lá Você está ok? Sim Coal Todo o que está bem Especial Eu me passo, vou lá e vou lá na rua, certo? A embreagem é bem macia É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. Muito legal. Esse carro está aspirado, V12 aspirado, tem uma injeção MoTeC, que obviamente é uma injeção de extrema qualidade. E até é legal ver esses times optando por FuelTech, não é quem é melhor, é quem é pior, é no caso quem tem acesso à assistência, aos recursos desses produtos. É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. . . . . . . Muito fria Muito alta É muito alta É fria e alta Eu não acho que não tem nenhum arco Eu gosto da forma que você acha A maioria das pessoas vai falar Não, não, não Eu não 9 bar de óleo 9, 39, água Ela é minha filha Sim Meu coração está ligado Ah, isso é bom Então aí, um V12 Óxido nitroso E a ideia justamente é fazer turbo E por isso que a gente vai fazer Também todo o projeto de De botar FT Então, a emoção e a emoção Você sabe? E a paixão aqui é real Os caras são real Eu estou muito emocionado Agora a gente está discutindo aqui Como é que a gente vai botar um turbo aqui E aí eu falei, vamos Vamos se inspirar na Ferrari aqui E aqui nós estamos falando um pouco Como é que nós podíamos fazer o turbo lá E aí nós temos um ótimo exemplo aqui Que é uma Ferrari single turbo, apesar de ser um V8 Isso é horno Isso é realmente horno Plus, eu meio que me enxerguei a minha mente Eu estou muito emocionado Eu estou muito emocionado E eu acho que você também E agora nós vimos que os correntes Provavelmente fit O intercooler pode ser algo Se nós decidimos ir ou não Pode ser algo como Uma entrada e duas ruas na frente Ou apenas ruas Provavelmente serão quase um efeito Bom, nós estamos aqui estudando, estudando, estudando o carro Luiz Gostou do carro? Vai testar ou não? Fala com o V12 Começou bem, mas vamos botar um turbinão Flat plane crank Cara, o negócio é muito impressionante A gente até vai mostrar melhor de detalhes Agora a gente colocou as rodas aqui Que são as rodas bonitas mesmo E o carro é bem construído assim É um carro nível top mundial mesmo Só que a gente acabou de descobrir uma coisa O escapamento tem que sair atrás Por causa do regulamento da Fórmula Drift Está pensando em botar um turbo Aqui assim, olha só Vira os coletores de escape De um lado e de outro E na verdade sai o escapamento pra cima Só que parece que o regulamento tem que sair atrás Então tem que passar pra trás Mas agora é o seguinte, vamos dar uma estudada no carro Vamos pegar ali no chicote e entender bem certinho Acho que nós vamos convidar um cara aí pra cair no golpe do churrasco Vamos ver se esse cara aparece Um cara que já é acostumado a fazer chicote em Ferrari amarela Vamos ver aí se o Leonardo se apresenta E daqui a pouco vocês continuam aí Vai ser rapidinho aí como a gente já está botando a mão no carro Vamos ver Quem é que reconhece que carro é esse aqui, olha Esses fareuzinhos aqui, olha Baixo capô aqui, olha Vamos ver, tem símbolo ou não tem símbolo? Não tem Mas tem dois aqui, olha E aí? Leonardo Fischer Tudo bem pessoal? Pedro, o Brasil Leonardo é brasileiro mas mora na Alemanha, né? Pra quem não se lembra o Leonardo é o que caiu no golpe do churrasco na época da Ferrari Da minha amarela lá, né? E o Leonardo na verdade aquela vez veio Estava de passagem aqui na Alemanha Não, aqui nos Estados Unidos, estava em Boston E veio fazer o chicote da Ferrari E aí vocês não vão acreditar Na verdade ele me ligou Sem mentira, se tivesse combinado não ia dar certo Ele me ligou que estava vindo para os Estados Unidos Perguntando se estava precisando alguma Se oferecendo para cair no golpe do churrasco, né? Perguntou se não tinha nada para fazer o chicote Aí eu disse, cara, temos Na verdade uma Ferrari amarela Eu perguntei para ele se tu já sabe Te lembra como é que fazem Ferrari amarela ou não? Eu falei, me viram? E aí na verdade é o seguinte Só que aí quando ele chegou aqui a gente arranjou uma bomba ainda pior Que é essa macerati Essa macerati aqui, olha É o seguinte, é uma macerati quatro porte Olha aqui, olha Que é um sedã, né? Italiano aqui, tradicional Gigante, assim que ninguém dá bola Nos Estados Unidos, esse carro aqui é um carro Super barato, esse carro aqui para ter uma ideia Andando normal assim, um carro em bom estado Pagou 10 mil dólares Agora a história desse carro é o seguinte, olha O Federico, xerife Que é o italiano dono da Ferrari de drift, né? Ele está fazendo essa macerati para drift Mas é um taxi Um drift taxi que eles falam Então na verdade ela vai ter quatro bancos de corrida Vai ser um carro de drift E vai ter... Na verdade vai poder levar passageiros Ela não vai competir na fórmula drift propriamente Ela vai na verdade participar de demonstrações Ou algumas outras provas assim Só que não podia ser diferente Tinha que fazer alguma coisa legal, né? E o Federico, como eu falei no outro episódio Ele está sediado agora aqui Literalmente a 30 minutos aqui da FuelTech USA E como a gente estava justamente conversando bastante tempo de entrar no drift Agora foi uma oportunidade de, digamos assim, ajudar ele nesses projetos E participar nesses projetos aí Então, olha que bacana isso aqui, olha Olha o motor Dessa macerati Na verdade é o seguinte Essa macerati, a jogada dela é que ela vem com um motor literalmente Ferrari Eles dizem que é um motor feito pela Ferrari Se vocês olharem a tampa de válvula aqui, olha Vocês estão vendo que... Está vendo que é um V 90 graus, olha De um lado para o V, do outro lado para o V Mas a tampa de válvula, os comandos, todas as posições, olha Olha que similaridade incrível aqui, olha Exatamente igual, olha, da V12 da Ferrari 599, olha Você vê que realmente o motor é a mesma base Só que a diferença dessa Ferrari aqui é o seguinte Essa aqui, o ângulo do V é 65 graus Ela não é 90, olha Se botar um esquadro aqui dá para ver essa parte Então, na verdade, esse motor aqui Ele basicamente é um V12 6.0 Que tem só quatro cilindros a mais, digamos assim Não é só, né? Tem quatro cilindros a mais do que esse aqui, olha Mas já faz uma diferença Esse aqui é um V8 4.2 E esse aqui tem um monte de coisa legal, assim Ele tem cárter seco, olha Tem bomba de óleo externo Esse mangueirão aqui, olha Inclusive essa mangueira aqui, olha Para quem se lembra da Ferrari, olha Essa é a mangueira que, se eu não me engano Foi a que entupiu na Ferrari Que é o que capta do reservatório externo, olha E ela vem aqui, exatamente, olha Claro, na minha Ferrari é um pouco diferente E aí o que a gente está fazendo? Vamos mostrar o chicote aqui como foi a ideia O chicote já está aqui, né? Exato Na verdade foi feito, a gente pegou um chicote de LS, né? O LS 550 Que é um V8 universal que a gente vende aqui nos Estados Unidos, né? De motor LS E aí a gente fez ele dar certo no V8 da Ferrari ali Sim Que na verdade é muito similar aos dois motores, né? Ali há até distâncias ali entre os motores também É, na verdade se for pensar um V8 assim Muito similar Se não for um super big block é tudo igual, né? Exato E aí a gente trocou as pontas dos conectores, passou ele para uma FT600 E a cereja do bolo eu acho que está lá atrás, né? É? No conectorzinho lá de trás Então, isso ali é... Porque como esse carro é um carro de, digamos assim, para quatro passageiros A gente pensou em botar uma FT450 com painel aqui, ó Para quem está atrás poder ver o que está acontecendo Então a gente vai duplicar algumas informações assim, como RPM As pressões, as informações de TPS, esse tipo de coisa, pedal, né? E aí vai mostrar isso aí Vamos falar um pouco do motor aqui, ó Tu já deu uma estudada sobre o motor e tal O que que ele tem de recurso assim, de diferente então? Assim, em comparação àquele motor lá A gente tem quatro variadores de fase, né? Que são os dois cabeçoados de admissão e escape Sim, na verdade no V12 lá é quatro comandos variáveis Exato E aqui a gente só tem nas admissões, né? Só tem na admissão aqui, ó Exato Aqui as fases dele, onde ele pega as informações e aqui estão os atuadores Os comandos Sim Aí dá para ver direitinho, ó Aqui em baixo não tem nada, ó Tá vendo? Vamos ver lá E já compara com o outro Verdade, ó Aqui em baixo tem em cima e tem embaixo, ó E os sensores também, ó Tem em cima e tem embaixo E outra coisa aqui é o seguinte, essa aqui é duas borboleta eletrônica, né? E ali é uma, né? Ali é uma, mas são as mesmas São as mesmas? É o mesmo part number Exatamente o mesmo part number Ah, interessante E eu já testei ela na bancada com os P&D com os controles e ficaram perfeitos Até eu vi que no software do FT já tinha, a de macerati alguém já fez isso aí também Exato Exatamente, alguém já fez Já tinha, né? Alguém já tinha Quando eu fiz o mapa ali eu vi Exato E esse aqui está com o alternador no meio, parece que aquela lá o alternador era no meio, mas eles trocaram de lugar Eles passaram aqui para baixo, né? Passaram para baixo mais para uma... Exato E aqui na verdade também já foi tirado o compressor do ar condicionado Nesse carro aqui É E aí vai ser trocado por uma correia menor aqui e a princípio vai dar tudo certo Sim E o legal é que vamos mostrar a rodafônica dele Vamos mostrar a rodafônica desse motor Também é bem conhecido como... lá na Europa a gente conhece bastante pelos Renault também, né? Que usa assim, esse sistema de rodafônica traz o volante Traz o volante, né? Porque aí, olha só que interessante o volante aí, a embreagem é pequenininha, né? A embreagem vai aqui nessa capa seca E aí tem um torque tube, porque o câmbio é atrás, né? Vamos mostrar a embreagem dele aqui Porque aí é a mesma embreagem que ele tem na Ferrari de drift O que ele explicou foi o seguinte Que ele teve muito problema até acertar o setup E aí ele decidiu esse carro por causa disso Porque usa o mesmo, então ele já encurtou o caminho assim, 40% Cara, por 10 mil dólares é um carro que o motor aproveita, o câmbio aproveita É realmente muito... Até na verdade é o seguinte, o Luiz já estava louco, né? Todo mundo está louco, vocês também gostam das encrencas, né? Deixa mais no final do vídeo, eu conto uma outra história disso aí Que vocês vão dar risada de mim, mas... Mas por enquanto não, vamos entregar tudo ainda E aqui é a embreagem, né? É que na verdade é o seguinte, isso aqui ele falou que fez na Itália e tudo E tem um cara muito bom na Itália que fez Cara, porque na verdade... E ele estava explicando que a jogada toda da embreagem é os cursos, certo? Então se tu realmente fizer um espassador aqui errado, digamos assim E ela tiver com a membrana trabalhando no ângulo errado, não vai funcionar E esse foi uma das grandes dificuldades que eles tiveram Quantas vezes eles disseram que desmontou? Foi por quase meio ano que eles ficaram em cima disso até acertar É, porque eles também não tem a ceramic power também pra ajudar Exatamente Não, brincadeira à parte, quando o cara é bom, os cara é bom eles acertam Então essa que é a vantagem de ter parceiros bons aí Aí o volante é exatamente o mesmo É, e ele vai querer usar na verdade esse aqui Porque não está aliviado É, porque não está aliviado Para segurar um fotomais de torque Ele disse que perde muito Sim, é, aqui eles precisam muito inercial, né? Para pegar E é bem curioso Ah, derrubou meu chimarrão aqui Bem curioso o tamanho do volante, né? Sim, bem pequenininho Para a inercia Interessante que funciona, né? Na Ferrari, aguenta, né? Porque essa Ferrari, segundo eu Ele ir para ter 800, 900 HP com nitro Quando o italiano falou isso aí para o Luiz Sabe que o Luiz desconfia de tudo O Luiz é muito desconfiado, ele duvida de todo mundo, né? Aí o Luiz pegou Daqui a pouco o Luiz saiu caminhando assim E eu conversando com o italiano assim Daqui a pouco o Luiz saiu caminhando Voltou assim, estava ali com uma chavinha lá Ele foi ali assim Como quem não quer nada Foi lá e tirou um gicle aqui de nitro Foi lá, mediu o gicle e voltou assim É, tem 200 HP de nitro mesmo Mas ele é desconfiado, ele duvida de tudo, né? Então assim, esse carro aqui E uma outra coisa desse carro que foi legal E até continuando um pouco a história Por que que esse carro está aqui Por que que a gente está se relacionando Eu conheci o Federico Num café em Nioctane Que eles me convidaram para levar a minha Ferrari Na verdade para ficar junto com a Ferrari dele, né? Mas eu já tinha acompanhado a Fórmula Drift Já tinha visto ele E obviamente tinha me chamado a atenção Para mim, eu acho que é o carro mais diferente Que tem no Fórmula Drift Pelo menos um dos mais legais Assim, fora do comum, né? E aí quando a gente começou a se conversar Eu falei que eu tinha convertido em manual A minha Ferrari 355 E aí justamente ele comentou que a Ferrari V12 dele, a 599 Era um câmbio automatizado Exatamente o mesmo sistema que a minha 355 tinha Que eles chamam de dual select Aqui na Masterat é dual select Na Ferrari F1, né? E aí ele não conseguiu Não sabia Não tentou fazer manual E acabou botando câmbio sequencial Obviamente até melhor tudo, né? Só que a questão é que Nesse carro aqui Como objetivo também É não gastar muita grana Um câmbio sequencial Mais caro que o carro Então... Tem dois carros, né? Exato Então na verdade o cara comprou o carro por 10 Tem câmbio, tem motor, tem tudo Vamos tentar converter a manual E vamos tentar fazer isso aí E aí justamente começou um monte de coisa que a gente já fez Já sabia A expertise assim até dessa parte de configurar E de acertar o carro O chicote E aí a gente meio que disse Vamos fazer meio que um projeto nós juntos nisso aí Vamos botar uma saga aí, fazer um churrasco E vamos tentar mexer nesse carro aí A ideia é trabalhar com o que a gente tem na mão, né? Fazer o carro funcionar com o que a gente tem na mão E aí na verdade vai ficar um V8 De Ferrari, entre aspas Com câmbio manual Até um detalhe daquele motor ali A outra diferença Esse motor é pra ser o mesmo Digamos assim Das Ferrari da 430 e da 458, se não me engano Acho que é, né? Eu acho que é a verdade Só que a diferença é a seguinte Não sei porquê Mas eles... Quer dizer, provavelmente eu sei porquê Na Ferrari ele é flat plane crank Que é o virabrequim em plano E na Maserati eles fizeram cross plane Que usa a cada 90 graus E aí acabou O som desse motor não é tão legal Quanto se fosse da Ferrari da 458 e da 430, né? Mas obviamente é legal Obviamente ainda é um motor Ferrari, né? Ainda é um motor Ferrari Tá ligado? Um carro maior assim, mais pesado E quatro pessoas Quatro pessoas, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que botar mais potência nesse carro O que que é a ideia? É pegar e fazer um... Eu voltei em um turbo Lá atrás, inclusive Só que talvez precise de nitro Para acordar esse turbo lá atrás e tal Porque botar aqui para frente assim teria que cortar muito as longarinas assim Na verdade o motor fica, cara... Ele fica muito próximo, né? Exato E os coletores aqui, ó O coletor de escape, ó Ele literalmente não tem espaço assim para passar por aqui um tubo assim A longarina ela está literalmente aqui assim, ó Então não tem muito espaço para voltar para cá Então o que que a gente pensou? Deixa o coletor de escape original tudo aqui junto em um Aquela ideia da BMW V12 do Luiz, né? Junto em um e bota o turbo lá atrás E aqui vamos falar... fala portuguesa ou não? É Um pouquinho Pois um pouquinho Simona Trabalha aqui junto, né? Faz toda a parte de mídia também, né? Fala o que que tu faz além de mídia? Oh meu Deus, espera Fala em italiano então um pouco Como fala em italiano isso? Italiano, o que eu posso dizer em italiano? O que você faz no carro? Havia tirado o motor E o telaio E o cablaggio Havia tirado os braços E agora grattamos a rugina Está bem? Bom, eu não entendi muito bem italiano também, mas o que ela fez na verdade... Cara, ela pega, né meu? Sim, sim, ela fica a semana inteira com nós aqui Porque na verdade ela trabalha junto, né? Na equipe com eles E ela pega no pesado ali, ela tira o motor Não, tinha que ver ela trabalhando em uma suspensão mais experiente que eu ali Até o seguinte, eu não estava usando uma brincadeira Para quem conhece a FuelTech aí há mais de 10 anos, conhece a Tamara, né? Sim Ela lembra muito a Tamara no Brasil, porque a Tamara trabalha na FuelTech no Brasil A Tamara quando a gente contratou ela, acho que ela tinha 15 ou 16 anos de idade, a Tamara começou a trabalhar na FuelTech O último emprego dela era que ela trabalhava numa oficina de moto, que ela trocava óleo de motoboy quente A quente A quente ainda, as motos chegavam quente, trocava óleo e saia e ela lá se virava Depois que ela entrou na FuelTech, ela foi para o suporte, foi crescendo, hoje ela está no marketing Inclusive vai ficar brava comigo porque eu estou falando dela aqui, provavelmente Mas a Tamara é demais, ela é muito inteligente, técnica e entende muito isso A Simone aqui lembra bastante quando uma mulher pega no pesado No Brasil tem várias mulheres assim também que acabam se envolvendo com isso e é legal chamar atenção E é muito legal de ver porque ela disse que ela estudou também na Itália, ela fez a escola mecânica lá É? É, se não me engano foram 4 anos de escola mecânica Tá, legal E tipo, na prática mesmo, sabe? Tem um sistema, o sistema europeu de educação ali Tu trabalha 3 semanas na empresa, 1 semana na escola Aí depois vai trocando isso, vai evoluindo É muito legal o sistema de educação que a gente tem E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E o Pedro aqui, vamos falar um pouco de ti ou não? Esse cara aqui trabalha na FuelTech Brasil, né? Parte do suporte aí? Isso, faz uns dois anos já, dois anos e pouco Dois anos? E na verdade agora que abriu a fronteira ele veio passar aí um tempo pra fazer um intercâmbio Eu tava na fila já, né? Tava esperando abrir as fronteiras Agora que abriu eu vim direto E aí tu achou que ia vir aqui e ficar sentado na mesa? É, eu achei que ia ter um churrasco, mas até agora é nada Não, brincadeira a parte Essa parte aqui na verdade até hoje é um sábado A gente tá gravando isso aqui num sábado E muito disso aqui que a gente faz é meio que quase hobby e lazer, né? Não é necessariamente O bom disso é que é misturado, né? Aqui a gente tá fazendo uns trabalhos assim Que é misturado com hobby, com lazer Com projetos profissionais Mas com certeza vai ter muito aprendizado aí Com certeza Pra tudo aí Bom que viesse aí Fazia quase, deixa eu ver, dois anos que a gente não tinha ninguém vindo, né? Quase dois anos, o pessoal que voltou voltou em março de 2020 É, e a gente sempre faz esse trabalho aqui com a Entre a FuelTech WC e a FuelTech Brasil de intercâmbio Cara, é muito bom assim, eu sei que O cara que vem pra cá Ele aprende assim a operação Num outro país, ele vai nas corridas Ele entende como é que funciona tudo o processo aqui Ao mesmo tempo ele traz Faz treinamento, recebe treinamento Treina o pessoal aqui Porque também, especialmente o pessoal da FuelTech Brasil Tem muito conhecimento assim Que é muito valioso aqui nos Estados Unidos Especialmente quando contrata um time Ou algumas pessoas que não tinham muita experiência com a FuelTech Então, poder vir para os Estados Unidos E poder trabalhar aqui Ficar um período aqui e voltar para o Brasil Acho que é uma experiência muito boa aí Fico feliz aí que a gente tem a oportunidade de fazer isso aí E não é só o pessoal do técnico também A gente faz isso aí às vezes na parte de produção Na parte de vendas E outros departamentos Decorrer aí do período que for mais gente vindo Eu vou de repente apresentar para vocês também Mostrar mais Eu falei para vocês que vocês iam dar risada Quando a gente começou a fazer o projeto aqui da Macerati Não sei como Eu juro, eu juro, juro de pé junto Não sei como No Facebook Marketplace Até tem Facebook Marketplace no Brasil? Tem, tem né? Facebook Marketplace Chama Marketplace também lá, né? Sim Não, como assim? Isso aí é um motor da Macerati Eu acabei de ver fora Hoje lá na firma Que a gente tirou E aí eu pensei Será que eu mando uma mensagem para o cara? Será que eu não mando uma mensagem para o cara? Cara, eu não sei como a mensagem saiu Aí eu põe uma mensagem para o cara Resumo da história O cara Acabou que o cara me reconheceu Se falamos O cara queria botar uma FuelTech também Facilitou o negócio E pum Comprei o motor Aí eu fiquei pensando Pô, o que eu vou fazer com esse motor agora? Motor exato E outra Eu vou filmar esse motor aqui E vou botar a foto do outro motor aqui do lado Se parece brincadeira E aí eu peguei e mandei no grupo de WhatsApp Que a gente tem aqui, né? Dos projetos E mandei assim, literalmente Escrevi assim Olha pessoal Não sei nem como é que eu começo a explicar isso aqui Mas vou tentar Aí eu disse assim Não sei como aconteceu Comprei um motor de Macerati Aqui, um V8 4.2 Bomba de óleo externo Tudo de Macerati E aí eu disse O que vão fazer com o motor? Então, eu não sei Só que agora eu vou fazer o seguinte Nós pensamos Podia fazer Pode pegar um carro japonês E botar o motor Podia Tipo assim Um RX-8 Podia pegar um Aí o Luiz deu uma ideia excelente O Luiz sempre com as ideias dele Fazer um kart Com o motor Com esse motor Imagina, né? Tranquilamente Outros já falaram Não, vamos pegar um Vamos pegar um Wrangler Um Jeep Aqueles da O Wrangler E um TJ Por exemplo Uma coisa assim E fazer um Um off-road com esse motor Ou vamos O que mais teve de ideia? Chevette O Pontiac? Sim, aí Aqui nos Estados Unidos Tem o Pontiac Chevette Que é um Chevette hatch Que nem vende no Brasil Só que não Não é fácil de achar Ou pegar um carro do Brasil Mesmo Chevette no Brasil Ou seja Na verdade O que eu quero que vocês Escrevam nos comentários Onde é que vocês acham Que a gente podia botar esse motor? Que projeto a gente podia fazer Não é uma coisa rápida Não é uma coisa que vai ser Agora Nós temos que acabar a Mercedes Tem que acabar a Opala Tem que trazer a Opala Tem que fazer É A lista está grande Mas Eu vou guardar esse motor E eu vou botar esse motor Em alguma coisa legal Então eu quero ver de vocês O que vocês sugerem O que vocês acham Que seria uma opção legal E outra Se vocês ainda acharem um carro Melhor ainda Botar o link Bota o link do carro Para comprar Se for um ainda Sem motor Já pronto Sem precisar reformar Melhor ainda Porque Pintar carro aqui nos Estados Unidos Me desculpe Mas é um pepino Então E aí já que estamos falando Em pintar carro nos Estados Unidos Deixa eu dar uma atualização Da Mercedes de novo A atualização da Mercedes É que não tem atualização Infelizmente Está muito difícil Conseguir fazer O alinhamento das fibras Muito difícil Conseguir tempo Para o pessoal Mexer nela Lá em Orlando No pessoal Que faz alinhamento de fibra E pintura Então assim Eu estou tentando Ver se eu consigo Se de repente A gente traz o carro para cá E tenta fazer localmente Porque aí fica mais perto Alguma coisa assim Porque eu tenho Literalmente Todas as peças da Mercedes Estão aqui Mostrou a caixa ali É Eu nem sei se eu ia mostrar Mas já que tu falou Me ajuda aqui Eu nem ia mostrar Mas já que hoje Hoje é um Cheio de atualizações Vamos mostrar Essa atualização Olha aqui Esse aqui O pleno De fibra de carbono Fibra de carbono real mesmo Olha só Olha só Essa aqui E aqui A admissão A parte A tampa dela E essa aqui A admissão Já da Mercedes Já está pronta Com as flautas Com tudo Legal Ela fica bem flexível Para montar Sim Mas ela é para frente É para o outro lado E aqui já está para os bicos Já está bonitinho E até a seguinte Essa admissão Na verdade Foi um presente De um distribuidor nosso Na Tailândia E ele fez muita questão De me mandar Porque justamente É o que eles trabalham Lá também Eles fazem diretos Aqui E ele também Me ajudou muito Nas peças de fibra Da Tailândia Então também Como agradecimento Eu também vou fazer A questão de usar Essa admissão Para também Botar o produto dele E eu fico feliz Que poder juntar Tantas peças De tantas coisas De tantos lugares E falando em atualização Então também Muitas vezes Aparece nos comentários O pessoal perguntando Cadê o Opala O Opala Eu acho que no dia Que eu estiver publicando Esse vídeo É possível Que ele esteja próximo De estar embarcando Finalmente A gente conseguiu Desvencilhar todas as questões E todos os desafios Que estavam para embarcar Eu falei para vocês Que foi muito difícil Dar baixa no carro A gente se atrapalhou Um pouco Porque demorou Para entender Que o estado De Minas Gerais Não aceita Não tem um comando De baixa Para exportação Simplesmente No sistema O DETRAN Não entendemos Por que Não sei se foi falha Nossa Mas no final A gente precisou Levar o carro Para São Paulo Para transferir O carro para São Paulo Para poder dar baixa Para poder mandar E aí no topo disso Para quem acompanha Toda essa crise mundial Que está acontecendo De transporte Sabe o quão difícil Está conseguir container E quanto aumentou O preço Quanto difícil Está agendar Todas essas coisas Então está tendo Muito problema Nessa parte De agendamento De container Esse tipo de coisa Mas acredito Que a gente Conseguiu resolver Isso aí E é possível Que o carro Está embarcando Porque assim Esse carro Tem que estar aqui Até o final do ano Essa é a nossa meta Que tem que virar o ano Aqui Eu não digo virar o ano Mas tem que virar o ano No início de janeiro Tem que estar com esse carro Aqui Nós temos que estar andando O Daniel Daniel DG Que é o don do Opala Está vindo aqui para os Estados Unidos E a gente quer Fazer alguns planos Com esse Opala Em janeiro Então temos que fazer Encerramos então Parte de drift Parte dos projetos De drift Como é que estão Então vamos passar agora Para atualizações do C8 E aqui Seu Fernandinho Nosso engine builder Nós precisamos de uma plaquinha Para ti agora Em cima do motor Então aqui Agora Os cabeçotes preparados Já foi para a Proline A Proline montou os cabeçotes Estão com Válvula de titânio De admissão Que é a mesma É Chevrolet Performance Mesma válvula E válvula de escape Mais forte E esse Porque na verdade Os cabeçotes que tinham antes Então Onde é que eles estão Guardou? Guardei Os cabeçotes que tinham antes Eles estavam entortando válvula Já estavam perdendo assentamento Assim meio fácil E esse aqui É o que está Trabalhado também Aqui Com um pouco de fluxo E aí tem essas pecinhas De balanceiro Que a gente vai fazer uns upgrades Também Para deixar mais Certinho Motor está aqui Revisado Tudo Tudo bonitinho Um milhão de parafusos Aqui normalmente Depois sobra sempre Uns Uns 10 parafusos Ou não? É riqueza, né? Aqui o sensor de fase Para quem Para quem às vezes pergunta Como é que é Esse aqui é um sensor de fase Com quatro dentes Dois grandes E dois pequenos As bielas e pistão Aqui Essas bielas Tem três puxadas Né? Esse pistão Que é as bielas mais fortes Aquelas né? Já está com Trocamos bronzina Deixamos tudo certinho Os eixos Os pesos Quando a gente começou A desmontar o motor A gente descobriu Que Uma biela Uma bronzina De biela Estava azulada E aí a gente foi ver A gente Começou a ver O virabrequim Qual que é o colo Aqui Aqui já tentou limpar Ah, esse aqui Né? Aqui, ó Essa biela Estava azulada E essa biela Estava azulada Também Tá? Só que aqui O virabrequim Já está limpo E aí Quando foi tirar O mancal Aqui A bronzina Estava girada Aqui assim Uns 90 graus Assim E tinha fechado O furo De lubrificação Não jogou Não tem a bronzina Ele jogou fora Tá com dobro Tá com dobro E aí O que a gente foi ver Girou a bronzina Desse mancal Aqui Só que isso aí Sabe quando que aconteceu Isso aconteceu na pista Quando a gente Deu aquela primeira passada Que não deu pressão Que ele perdeu Pressão de óleo E o VVT Não funcionou direito Você se lembra Que a gente foi lá E tirou o óleo E aí quando foi trocar o óleo A gente viu Que tinha menos óleo Do que deveria E aí quando a gente Foi tirar o óleo Que a gente Botou um óleo Mais grosso Logo depois disso A gente foi ver O motor já tinha Menos pressão de óleo E aí a partir dali Na lenta ele estava Com 10 PSI Que é tipo 0,7 bar Enquanto que ele deveria ter Quase 2 bar De pressão de óleo Na lenta Sempre teve Só que na hora Que eu fiquei pensando De repente esse óleo Que a gente botou Diferente Não sei A gente trocou Só por causa do VVT Mas na verdade Tinha algum problema O resumo da história É o seguinte A gente acredita Que essa bronzina Girou Exatamente na Na puxada Dos 9.0 A primeira Que eu dei lá Na pista Em Orlando E aí a gente botou O outro óleo E a gente botou Aquela graxa Não, não é aquela graxa É como é que chama Aquele aditivo Da Lick Molly É só o da Lick Isso aqui é pra renovar As bronzinas Caramba É graxa grafitada Ali É graxa grafitada Isso aqui não era muito É um bom cinete Que esse troço Pois é Brincadeira à parte Na verdade Esse aqui é um assunto polêmico Se a gente botar O que vocês acham Se funciona Esses aditivos Ou não Mas tem um monte De prova E um monte de gente Que usa mesmo E na verdade Nessa hora Que a gente está Mais desesperado Para as coisas Na verdade A gente está A gente vai ajudar Muito Mas mal não vai fazer Aquele aditivo Inclusive Eu acho Que foi o que salvou O motor Porque é o seguinte Nós demos Três passadas Depois A 9 e 0 9 e 0 8 e 9 Com A bronzina Virada No mancal Sem óleo Para duas bielas Vocês acreditam nisso? E a biela Nem pegou cor A biela Nem pegou cor Só a bronzina Deu uma azulada E o carro Continuou andando Não bastasse isso Corremos Então viramos Oito segundos Com bronzina Duas bronzinas fundidas Uma bronzina de mancal Fundida E ainda Depois Até o café Noctane Foi mais de uma hora Na estrada Para ir Uma hora e vinte Na estrada Para voltar De engarrafamento O carro andando Eu fui para casa Ainda andei Vários dias Com o carro E o carro Andou com a bronzina Virada Todo esse tempo E não fundiu Não grudou Não jogou a biela Para fora Então assim Isso aí Foi um milagre Vou dizer Inclusive Eu virei fã Nesse produto Ali Nós temos que botar No motor Porque cara Eu acho Que ele que salvou De não jogar Para fora Então Só que é o seguinte Aí eu perdi Meu segundo Verabrequim Agora Esse aqui Já era o primeiro Que tinha Trincado o bloco Era o mesmo Verabrequim O segundo O segundo Verabrequim É o que Que jogou A biela Para fora Que esse perdeu E agora A gente está No terceiro Verabrequim Cadê ele E aqui Consegui mais um Verabrequim Foi difícil Pedir emprestado Para um outro Cara lá Que eu vou devolver E agora Vamos botar Então Um terceiro Verabrequim No terceiro bloco Que é O bloco O bloco Precisou soldar E precisou arrumar Ali Alinhar os bancais Mas está Está em dia Segundo o Doug Da Proline Está em dia Então na verdade Tivemos aí Um percalço De motor Inesperado Infelizmente Mas Vamos lá Não está fácil Se a gente virou 8 e 9 Com o motor fundido E coisa Para melhorar Isso dá mais alegria Não podemos Entregar para o Doug De jeito nenhum Bom Agora Vamos continuar Nas atualizações De C8 O que a gente está fazendo Redução de peso Vamos fazer uma comparação Do peso Dos itens Especialmente Maiores Estão saindo Olha como o Fernandinho Está sofrendo Para carregar esse banco Aqui Esse aqui É o banco Competition Da Corvette Supostamente É de fibra de carbono Algumas coisas Mas Vamos ver o peso Aqui ele está com cinto E o que saiu 28,5 kg Então Isso aqui É o banco Tira ele agora E vamos botar O banco Esse Bota os trilhos O banco Em si É só 10 kg Mais uns 4 kg De trilhos Aqui tem Umas arroelas grossas Daria para botar Umas arroelas de titânio Eu falei para ele Eu tive uma ideia Falei para ele Vamos num desmanche De avião Começar a tirar o parafuso Ah é? Pior né? Parafuso de titânio Então assim 14 kg 14 kg com suporte Isso aqui Então dá 14 kg Cada banco Já dá 28 kg Os dois bancos Só que aí Tem muita gente Que vai dizer Mas 28 kg Não é muita coisa Deixa eu fazer um cálculo Para vocês 28 kg Vai dar um 7 a 8 centésimos Ou seja Dá quase um décimo Então teoricamente Só tirando esses dois bancos E botando os dois bancos De corrida O carro deveria baixar De 8,97 Para 8,89 Vamos dar um exemplo Está aí uma diferença Então assim Tem que começar A fazer essas coisas Aí outra diferença Que a gente fez aqui Uma é essa O anti-hole bar Aqui dianteiro E traseiro Na verdade Que como Para fazer de arrancada Digamos assim Em linha reta Ele não é necessário Inclusive é o seguinte Eu sei que tem muita gente Que vai questionar isso aqui Nos comentários Inclusive pode botar nos comentários Porque é legal discutir Justamente essas coisas O Luiz é um super entendido De suspensão E eu confio muito A gente já estudou Bastante isso aqui Tem bastante gente Que faz isso Então muita gente Às vezes não vai entender Mas na verdade É muito útil Para um carro de arrancada Inclusive fazer isso aí Como o objetivo Desse carro É para virar os 7 segundos Não tem como fazer Muita brincadeira a mais E aí a outra coisa Aqui é o seguinte Essas garrafas De fibra de carbono Que é leve Impressionante Porque a garrafa original Ela pesa Se não me engano 12 kg E essa aqui pesa Menos de Ah, tem a outra aqui Mas ela está vazia Ou tem coisa dentro Deve ter um pouco dentro Fazer questão de comparação Aqui A garrafa que tinha antes Com um pouquinho Que tem dentro 9 kg 9,5 kg E essa aqui Ela está vazia Então talvez Vai medir um pouco menos 3,8 kg Então tipo É uns 6 kg a menos Mas se você botar Um pouco de nitro Que tem ali Uns 5 kg a menos Cada garrafa Que querendo ou não Já faz uma diferença E aí a gente vai botar Também o segundo estágio de nitro Que é pra sair No 2-step Já com o nitro Pra fazer mais forte E agora A gente vai fazer também O seguinte Já que o Leonardo Está aqui De bobeira Veio pro churrasco A gente vai fazer um upgrade No chicote E vai arrumar Alguma daqueles Ninho de gato Que eu fui fazendo E fui remendando E remendando E remendando E remendando Agora vai ficar um negócio Mais organizado Vamos tentar fazer alguma coisa E a gente vai aí Poder adicionar também A ligação Para as wastegate eletrônicas Vai poder fazer Vou ligar mais canais Porque eu já estava faltando Eu vou ter que botar Um expansor de entradas Na FT600 Que é um produto Da FuelTech Que permite botar mais canais De logra E tudo Esse tipo de coisa Porque hoje já estava limitado Eu já estava tentando tirar logra ali E isso aí vai ajudar bastante E assim Uma das razões Que a gente escolheu Esse banco aqui também Foi o seguinte Como eu falei Até tem bancos mais leves Que são só uma chapinha De ferro de carbono De alumínio Só que esse banco aqui Ele tem uma proteção De o capacete Ele vai literalmente encaixar Aqui assim Então isso aqui Ajuda muito A questão de segurança E sabe uma coisa A questão de segurança Às vezes a gente A gente comete erros Assim de menosprezar Então por exemplo Você se lembra Quando eu botei o Santo Antônio No Corvette Eu não espero capotar com o carro Eu não espero bater com o carro Só que é o seguinte Se eu bater com o carro Se eu capotar com o carro Eu pelo menos quero ter A maior possibilidade De sobreviver Ou de não me machucar Nessa história Então aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou O banco aqui Eu nem sentei nele ainda Cara, ficou legal hein Ficou muito legal Essa parte aqui O que é importante O carro Agora assim O cara tem uma proteção Porque o cinto Ele vai vir aqui por cima E vai prender no Santo Antônio Então o cinto Vem de cinco pontas Aqui Segura o cara Bem no banco O banco Ele é bem largo Aqui assim Nas laterais E o capacete Ele não vai deixar Fazer movimentos Assim mais do que isso Entendeu Porque vai estar aqui Assim Então a proteção cervical Aqui desses bancos É muito boa Inclusive o Hans Ele protege Pra não ir pra frente Pra não danificar Digamos assim A coluna A cervical Indo pra frente Numa pancada frontal Só que numa lateral Num capotamento A tua cabeça faz assim E ele aqui Ajuda muito A proteger isso aí Então assim Essa parte de segurança Que nem eu falei O cara tem que se preocupar E aí deixa eu responder Uma pergunta também Já que hoje A gente está respondendo Todas as dúvidas Do pessoal Muitos de vocês perguntam Por que eu não corro Com a Ferrari Ou por que Queriam ver a Ferrari Na pista Só que é o seguinte A Ferrari Ela não tem condições Por exemplo De segurança Pra fazer Uma passada Por exemplo Assim Em 400 metros Pela potência Que ela tem Pra passar Por exemplo Ela provavelmente Eu acredito que a Ferrari Do jeito que ela tem Hoje Ela passaria assim Nove segundos alto Uns nove alto A 230 km por hora Provavelmente Ou esse tipo de coisa Não que ela não possa Andar 230 Só que é o seguinte Ela A 200 e poucos por hora Numa pista de arrancada Se quebra um eixo Por exemplo Que é original Se dá algum problema Na transmissão Se dá Vaza óleo Se acontece alguma coisa Se o carro entorta Ou empina Inclusive ela é muito De empinar Ela é muito leve na frente E dá um acidente É um carro conversível Que não tem segurança Nenhuma assim Do peito pra cima Sabe É simplesmente assim É um para-brisa Na frente E a estrutura Da capota Não tem Não tem estrutura De proteção nenhuma Então Pra andar com esse carro Aqui com segurança Precisaria fazer um Santo Antônio nela Só que pra fazer um Santo Antônio Tu já tem que botar Banco Tem que botar cinto Tem que botar mais coisas Tem que soldar no carro E aí vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Mais coisas E eu decidi Que a Ferrari Não é o carro Que eu quero Digamos Pra correr Eu não acho Que ele tenha Segurança suficiente Pra poder correr E mesmo Se alguém Dizer Não Mas eu piloto Pra ti Esse cara É qualquer vida Não pode se arriscar Digamos assim Então Eu me preocupo Muito Inclusive Uma das coisas Que o Luiz Sempre me ajuda Até Eu brinco com ele Me enche o saco A gente Tá sempre tentando Ir mais rápido E melhor Mas tem que sempre Ir junto Com a segurança Então assim Tem extintor Cinto de segurança Bem preso Santo Antônio Macacão Luva É uma coisa Que eu vou começar A usar Sapatilha Tudo anti-chama Fazer Ou seja Toda uma roupa Anti-chama E fazer Uma segurança Mais correta Do que a gente Tá fazendo Porque Realmente Depois que deu o acidente É tarde Entendeu Se não tava Com a proteção correta Aqui é o cinto Então É um cinto Aqui bem Correta Aqui de cinco pontos E tal Que vai Até eu peguei Esse preto Aqui justamente Pra aparecer pouco Ele vai ficar Bem por cima Do ombro E vai pegar direitinho E muitos de vocês Também perguntam Do macacão Eu tava sempre andando Com o macacão Emprestado do Cacá E tava andando Com o macacão Depois andei Com o do Luiz Na última corrida Agora eu tenho O meu Deixa eu pegar Pra mostrar pra vocês Olha aqui Mandei fazer Finalmente As luvas A luva é normal Não tem Nada de frescura Mas o Macacão Olha Olha só que legal Chega mais perto Aqui O meu nome O logo Bandeira do Brasil Bandeira do Brasil Por fora E aqui O logo Do FT E cara Ele é super Esse aqui É super Seguro É realmente Uma marca muito boa É a mesma marca Que o Luiz E a calça Eu até fiz em duas partes Eu prefiro em duas partes Olha Tem a calça Tudo certinho Agora sim Agora tem o macacão Só falta Pintar o capacete Eu ainda tenho que achar Uma maneira De tempo E de pintar o capacete Eu sei que alguns De vocês que assistem Fazem pintura de capacete Alguns de vocês Já falaram comigo Mas a gente vai resolver Isso aí Acho que então Agora Pegamos todas as atualizações Dos projetos Vocês vão estar vendo Esse vídeo Agora no final de novembro A ideia Que eu tinha Era tentar Andar com esse carro Antes de ir para o Brasil Só que é o seguinte Não deu tempo Essa atrasada Que deu aqui De quebrar De estragar o virabrequim Nos atrasou Aí uma semana Fora isso A gente decidiu levar O Corvette C8 para a PRI Para botar no nosso stand Que inclusive Deixa eu mostrar para vocês A PRI é aquela feira De novembro Que tem Em dezembro Desculpe Que tem Indianapolis Que é a Performance Racing Industry Que é digamos É o SEMA Só que é mais voltado Para a indústria automotiva De performance E aqui está a nossa estrutura Toda Então nós estamos montando Toda essa estrutura aqui Está montando aqui Inclusive tem um time nosso Aqui de design Que é o Alexandre Que é coordenador de design Da FuelTech Brasil Está aqui pessoalmente Garantindo que isso aqui Está tudo sendo feito certinho E a gente vai levar Esse stand E vai Nesse stand A gente vai botar o C8 Então o C8 Aqui o stand Ele está no chão Mas o C8 Vai ficar aqui Nesse espaço No chão Isso aqui vai ser o teto E como a gente decidiu Levar o C8 Para o stand Na verdade A gente estava Deixando para a última hora Decidindo qual carro Que seria o carro De botar no stand A ideia era botar algum carro Que tivesse realmente Algum apelo popular Grande De acordo com o momento E realmente o C8 Por ter batido todos esses recordes Entrar nos oito E até agora Ser o mais rápido do mundo Está tendo toda essa chamativa Então A gente está montando o C8 Vai deixar ele pronto E vai levar ele para a PRI E a gente não queria nem arriscar Digamos assim De testar antes E outra aqui não ia dar tempo Porque Provavelmente quando vocês Vão estar vendo esse vídeo No sábado dia 27 Se eu não me engano Eu vou estar embarcando No dia 28 Para o Brasil E eu estou indo Para o Festival Veloparque Em Nova Santa Rita Vou estar lá Os quatro dias do evento Inclusive assim Quem quiser De repente bater um papo Encontrar Lá vai ser a oportunidade De me encontrar Vai ser a oportunidade De bater um papo Eu vou estar lá Os quatro dias Literalmente nas arquibancadas Na largada Se tiver churrasco Eu vou comer também churrasco Vou estar de boa lá Então a ideia É estar no Veloparque No primeiro final de semana De dezembro Que é a semana seguinte Que vai ser na semana que vem Quando vocês vão estar assistindo Esse vídeo E só que quando acabar O Veloparque Eu tenho que voltar imediatamente Para os Estados Unidos Porque a gente tem a PRI Então eu volto daqui Já chego direto para a Indianapolis E a gente vai para a PRI Que é essa feira E o Corvette já vai estar lá Então na verdade Tudo que a gente está fazendo aqui Vai ser meio na correria Para ir para a PRI Mas pelo menos o carro Já vai estar pronto Para ir para a pista E aí Quando passar ali As festas de Natal No final do ano Virando o ano Eu vou para a pista Com ele em janeiro Vou ter mais alguns upgrades Que eu estou trabalhando Para ver se consigo Além dos que eu já mostrei Para vocês agora aqui De redução de peso Aumento de potência E vamos ver se em janeiro A gente consegue baixar mais esse record Espero que consiga E até digo assim Tomara que alguém baixe o meu record Para ter mais ainda a gana De baixar ele Vamos ver se alguém aparece aí Se é a Emília Ou se alguém baixa o record Se não a gente vai Mesmo assim Tentar baixar ele mais Para deixar mais distante Então encerramos aí Um episódio Que foi um episódio Com bastante informações técnicas De responder muitas perguntas Acho que vocês tiverem mais perguntas Deixem nos comentários aí Fico feliz de poder esclarecer E trocar ideias E inclusive Se vocês tiverem sugestões Aí fico muito agradecido Estou louco para ir para o Veloparco Estou louco para ir para o Brasil Vai ser bacana encontrar Bastante de vocês aí Eu gostaria de ter muito ido No Armagedon Que aconteceu Nesse dia que hoje Hoje que está acontecendo O Armagedon Eu estou gravando esse vídeo Então inclusive Estou com a câmera ligada Aqui assim Chimarrão aqui do lado Ali o Rodrigo Vieira Do Autodinâmics Dá para ver Todo o pessoal aqui Estou assistindo o Armagedon Participei um pouco do ao vivo Antes do Armagedon Vou estar torcendo Vamos ver quem vai ganhar Esse Armagedon Eu gostaria muito de ter ido O Autódromo de Curitiba Tem um valor muito especial Para mim pessoalmente Porque foi onde é Que eu caminhei a primeira vez Assim com uma FuelTech Embaixo do braço Literalmente uma caixa de sapato E uma bateria de 9 volts Passei de box em box Lá em 2002 Fazem 19 anos Para mostrar o produto E dali eu comecei Todo esse relacionamento Com as pessoas E com as equipes E a FuelTech foi crescendo E a FuelTech e Curitiba Tem muita relação A gente foi em todos os eventos Por décadas Eu pessoalmente fui A maioria dos eventos Na década de 2000 2010 Até 2016 Praticamente E isso aí Foi marcado muito para mim Então assim É quase uma despedida Do Autódromo de Curitiba Infelizmente Mas vamos guardar As coisas boas Que eu acho que foram Muito positivas E esse evento Armagedon Não poderia ter sido Uma prova melhor Para finalizar Digamos assim Ou para ter uma Uma despedida Em grande estilo Do Autódromo de Curitiba Agradeço muito Ao AIC Pelo que fez Pela arrancada brasileira E até de certa maneira Mundial E em nome da FuelTech Também gostaria de agradecer A todos aí Do AIC E de todo mundo Que digamos Faz parte dessa história Então Muito obrigado a todos A gente fica por aqui Nesse episódio Aguardem os próximos aí Vamos estar mostrando Outras histórias E muito obrigado a todos Não se esqueçam De deixar os comentários Não se esqueçam De se inscrever E dar aquele like No vídeo Porque ajuda bastante Então Muito obrigado pessoal Até a próxima Até a próxima